Estão a correr de forma muito semelhante ao que aconteceu há um ano, quer dizer, estamos no mesmo sítio filmar e estamos no mesmo sítio ensaiar. Portanto, estão a correr bem, quer dizer, bem porque o trabalho é intenso e vamos adaptando ao espaço, mas aquele espaço que será o nosso definitivo, entre aspas, porque nada é definitivo, ainda está bastante atrasado e as obras não estão concluídas. Mas, de resto, aqui estamos, é muito interessante trabalhar com os bailarinos assim de forma regular e intensa e isso é o mais importante, nós estamos realmente aqui há um ano e temos trabalhado sempre ao longo deste ano, todos os dias e isto cria realmente uma cumplicidade e um entendimento no grupo que é muito interessante. Eu, quer dizer, a minha, eu diria que é o meu digno maior que é cultivá-la sempre, acarmeá-la, uma pessoa, mas lido de forma, não sei, eu nunca me considero muito inspirado, mas a verdade é que fui sempre trabalhando, trabalhando nesse sentido, no sentido da criatividade, da crujidade, de observação, de ir alimentando essa, eu diria que lidar com a palavra inspiração é ter, realmente, é uma liberdade que nos temos que dar, acho que inspiração só podes ser realmente inspirado se fores livre, livre mesmo, quer dizer livre, soltar as amarras todas e deixar-te, por exemplo, devo dizer que, assim, dos meus colegas me fascina muito, gosto imenso do trabalho, há uma nova geração muito interessante, mas, por exemplo, o Jonas e o Lander acho que têm essa liberdade descabelada que lhes dá uma espécie de inspiração permanente que, pelo menos assim passa, portanto, é isso e nós nem sempre conseguimos ter esse espaço de liberdade. Lembro também, sei lá, agora falo das pessoas que me rodeiam, por exemplo, o Rui, dizer, ah, Rui Horta, dizer, pois, nós, no fundo, não conseguimos estar só a criar, pelo tempo, se dá a resposta a isto, aquilo, 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 etc. E é verdade que a minha vida foi um bocado sempre assim também, porque mesmo agora, que estou a viver um momento, digamos, único, porque não estou a dirigir nada, a não ser a minha companhia, mas é uma direção, no fundo, de criação, mas há tanta coisa à volta, há tanto trabalho, há o trabalho interno, que obriga à inspiração e depois há o outro trabalho externo, exterior, de relação, que obriga a uma organização terrível, que obriga a contactos que te colhem, que te apanham imensa disponibilidade mental. Quer dizer, portanto, tu, para poder falar de inspiração, tens de ter, tens de fazer uma espécie de vazio à volta e isso é praticamente impossível, ou então, quando chega a idade que eu tenho, já estamos tão viciados daquilo que nos rodeia em todos os pequenos problemas que temos que resolver constantemente, que faz com que realmente, talvez, deixemos de ser umas pessoas inspiradas. Eu acho que a questão do repertório é interessante, ainda por cima um repertório com esta longevidade, porque, por exemplo, as peças, uma das peças, o Encantado Serviu, é bastante anterior à companhia e foi, digamos, a segunda peça de grande responsabilidade. Eu tive, assim, dois desafios muito importantes. O primeiro foi da Gulbenkian. Em 1990, o que o Jorge Soura dizem, me convidou para fazer uma peça para a Gulbenkian. Isso foi, assim, claro. Quer dizer, eu não acreditava que era coreógrafo. De repente, as convidadas para fazer uma peça para a Gulbenkian, começam a dizer, ah, afinal, até deve ser um bocadinho coreógrafo. E, a seguir, foi esta peça para o Netherlands, que era uma super companhia. E foi, o Kilien viu o que eu fiz para a Gulbenkian e convidam-me para fazer uma peça para o Netherlands. Isto é aquilo que qualquer coreógrafo, na altura, desejaria. Portanto, remontar esta peça é muito engraçado. Ainda por cima, ela andou, circulou imenso por toda a Europa. Foi um sucesso. Portanto, é engraçado olhar, poder ter esta, a possibilidade de olhar para algo que tem tanto tempo, que circulou tanto, que foi algo importante na altura e com o que o Jorge diz é que nós olhamos para isto agora. No fundo, oferecer isso ao público. Depois, a outra peça, que é um cartoon, a comédia, um cartoon, é uma espécie de comédia musical desconstruída, completamente desconstruída, que é uma coisa, tem a música de João Lucas, que é ótima. Ambas têm composição original. A primeira de Luís Cílio, o Encantado de Luís Cílio, e a comédia off do João Lucas. A comédia off tem o seu que de piada, porque, por exemplo, eu era regularmente convidado pelo Jorge Salveza todos os anos, fazia uma peça para a Gulbenkian, dos anos 90 até 96. Em 96, a Ira City Cardoso tomou a direção, ficou a dirigir o Ballet Gulbenkian e convidou-me. Ela já tinha trabalhado comigo em Geneve, quando eu fiz uma peça para Geneve, foi um teatro de Geneve. Convidou-me, mas esta peça é tão desconstruída, tão cartoon, tão enxuta, digamos, enxuta e farfalhuda ao mesmo tempo. Mas a verdade é que depois de a ter feito, portanto, também é histórica, também é importante, porque a seguir esta peça nunca mais fui convidado para fazer o Ballet Gulbenkian, dos anos 96 até ao dirigir. Mas, pronto, também acho que merece ter engraçado olhar para... Esta questão do repertório é importante. E eu tinha esta ideia de remontar estas peças com este elenco, ainda por cima, uma companhia de repertório tem características especiais, justamente algum virtuosismo, etc. Uma companhia de autor com a diferença de bailarinos que temos, isto também para eles era um desafio forte, de dar resposta a algo que foi feito por pessoas de outra realidade, digamos. E depois, quis fazer uma brincadeira, mais uma brincadeira, que eu acho que às vezes é bom criar de forma desinteressada. Desinteressada no sentido de fazemos e corre, corre, não corre, não corre, mas desafiamos neste sentido. E então fizemos uma peça que é o Summers of Most Done, que é uma música de Dors, que eu gosto imenso do quotidiano, do observar o quotidiano, de criar também, a partir dos quotidianos, dos caráteres, das personagens que nos cruzam constantemente. E aqui, o Pardão, que vai de São João destruído até Cascais, junto ao mar, é um passeio muito rico nessas coisas. É realmente um lugar muito cosmopolita, com gente muito diferente, e que está constantemente a desfilar. Aquilo é uma intensidade interessante. E pronto, decidi fazer uma pequena criação à volta disso, com a música do meu tempo de jovem, Supertrump, Dors e etc. Eu acho que cada uma vive por si. Agora, a ligação é o autor ser o mesmo, mas o que tem piada também é ver as várias fases, talvez ver, quer dizer, uma peça feita em 1990 e outra feita agora em 23, ver o que é que há ali de comum. Ou não. Mas eu acho que há uma linguagem que está ali. Portanto, eles comunicam por isso, por o autor ser o mesmo. Agora não, podem ser apresentadas de forma completamente avulsa, desligada, porque são peças muito curtas, não é? Quer dizer, o Encantados tem 20 minutos, a comédia tem 15, e esta última tem 28, 29. A música é um motor muito forte, mas eu não costumo dizer, eu não faço as peças em cima da música, eu não faço as peças a ilustrar a música. Gosto de dizer que caminhamos lado a lado com duas entidades, dois seres, dois que têm uma cumplicidade e me comunicam bem um com o outro. Mas também gosto imenso, por exemplo, só assim uma ideia, a primeira peça da companhia, o sábado 2, fiz a peça toda com o Pop Fiction, com a música do Pop Fiction. E depois o Nuno Rebelo criou, eu já tinha a coreografia praticamente feita, não lhe dei a música, só lhe dei a coreografia, o vídeo da coreografia, e ele criou em cima de, por exemplo, aqui nestas, o que acontece, o Luís Cília, sim, fez a música antes, e eu fiz, mas é uma música muito daquele tempo, uma música muito, não é Filipe Classe, nem Vim Martins, mas é uma música minimal repetitiva, muito, muito, muito interessante. Mas pronto, isso deu-me pano de pambangas para poder criar a de João Lucas também. Não me lembro, para acaso, não me lembro se a música chegou ao mesmo tempo, se chegou antes, mas eu acho que chegou mais ou menos ao mesmo tempo, sim. Mas a peça brincar com a música ali... Agora, esta, a última, são aquelas músicas que me enchem a alma porque me remetem para uma vivência quente, calorosa, que era a minha adolescência aqui, no fundo, e por isso a escolhi, portanto, há esta coisa sentimental e que nos remete... Nós chegamos a um ponto da vida que já temos, assim, também uma paisagem para trás com imensa piada para ser contemplada, não é? Já a vontade de sentar e olhar e saborear certas coisas. A remontagem, uma remontagem... normal, em que eu adaptei certas coisas aos intérpretes. Por exemplo, na primeira peça do Encantados, havia um dueto, no meio da peça, uma mulher e um homem, que era uma coisa xeruposa, na versão original, em que eu aqui reescrevi esse dueto para dois homens, que fazem parte da companhia, portanto, essa é a única diferença. O resto foi figo digno. Está completamente figo digno ao que estava antes. E na Comédia Off, também, a peça é completamente figo digno, portanto, quer dizer, não tem os mesmos meios de produção, ali uma coisa em termos de cenário que falta, mas, de resto, a coreografia é figo digno e isso, que é a sua piada de mostrar e de passar. Aliás, os intérpretes agora também foram vendo como a peça foi interpretada pela Gulbenkian, que eu tenho essas imagens todas, os bailarins da Gulbenkian, que a fizeram muitíssimo bem. Aqui é o de Lenkian, portanto, isso aí foi. A outra, a criação. A criação tentei envolver os bailarins mesmo no processo criativo, ir para o pardão, observar, etc., tirar. E aí foi um processo, digamos, mais complicado, porque, de repente, aquilo que eu achava rico, de repente, com o olhar deles, tornou-se uma espécie de coisa anónima, uma espécie de... pela API, não é? Uma coisa... com plano alto vazio. Aquilo que, quando eu achava que havia ferviscência, eles não encontraram sempre ferviscência. e depois acabámos por... Muito engraçado, fomos todos juntos para lá e observar e tirar notas sobre aquilo que se observava. E a partir dessa... das notas do que observávamos, dos comportamentos, dos olhares, da forma de estar as pessoas, etc., fomos fazendo um guião de personagens ou de visões e fomos reproduzindo, fomos ficcionando, e a partir daí, descemos uma malha coreográfica que está, realmente acaba por ser bastante intensa. Agora, uma coisa interessante, em relação à música também, só assim uma coisa à parte. Eu tenho o meu filho, o Ivo, que tem 22 anos, na outra dia veio visitar-me e eu... mostrei-lhe a gravação, no ensaio, e de repente ele diz-me, ai, pai, tu gostas de Supertramp? E eu, sim. Ai, eu que também gosto imenso. Que engraçado, não é? Como estas músicas, como estas... são assim, transversais o tempo. Que isso aconteça com os Rapa, com o Dors, etc. Agora com o Supertramp, realmente fiquei... Uau! Tem piada. Há muitos anos atrás, dizia que o meu método era uma selvajaria inspirativa. Mas eu não tenho. Para acaso é algo que eu gostava de conseguir, mas ao mesmo tempo, não gosto de... estar no presente e ser desafiado por cada projeto. Cada projeto é um projeto. Como é que eu lá chego? Claro que depois temos mecanismos que vêm, não somos... Mas... Eu gostaria, gosto e gostaria ainda mais de me reinventar. E acho que nós depois, à medida que vamos fazendo e que vamos evoluindo no tempo e na idade, acho que nos vamos... Começamos. Por um lado, esta questão da maturidade dá-nos um chão, dá-nos um certo chão e, tendo chão, também nos conseguimos reinventar um bocado mais ou, pelo menos, correr mais riscos. Eu olhava para as coreografias antigas e... Mas isto está tudo tão verde. Isto é tudo tão... Mas onde é que está a dramaturgia? Onde é que a coisa... Havia só uma linguagem. Havia só a questão do gesto que era talvez, pronto, mais próprio. mas hoje em dia... Hoje em dia, eu acho que esta questão de... Sim, o método talvez seja tentar reinventar o mais possível, mas sendo fiel também a uma linguagem, a um gesto, a uma forma de olhar para a dança e de sentir a dança, porque também nós temos que a sentir bem para poder transmiti-la, porque senão não deixamos de ser úteis aos intérpretes. E realmente, eu acho que a nossa função também é ser útil ao intérprete e fazê-los crescer. Quer dizer, nós estamos aqui... Nós não queríamos para nós. Nós queríamos para o intérprete. Eu acredito muito nesta coisa de dar felicidade e dar prazer ao intérprete, porque aí será um bom embaixador dessa linguagem, desse trabalho, etc, etc. Portanto, e ele é o intermediário entre a obra e o público. Portanto, eu acho que essa questão de ser fiel a uma linguagem, a um sentir, a um perceber de onde é que as coisas vêm, mesmo que depois as trabalhemos, as possamos desenvolver de forma que às vezes nos surpreende também. Mas o que nos surpreende também é a tradução que os intérpretes dão das coisas. Isso é que é muito interessante, que é dar-lhes matéria, dar-lhes a, digamos, a essência forte e depois eles a partir daí desenvolverem e surpreenderem-nos a nós e depois temos que nos adaptar e continuar em função do intérprete. Isso é a coisa, às vezes, mais inglória e mais fascinante. Mais inglório quando não temos esse feedback do intérprete e fascinante quando realmente eles nos abrem o terreno e o horizonte por aí fora. e é algo que é preocupante porque eu acho que o que está a acontecer agora bastante é as artes e a criação e muitos dos responsáveis por esta organização de como as coisas devem fluir, devem acontecer, etc. Está a haver uma tendência de uma certa caricatura da política, da má política. Está a haver um fechamento. Parece que andamos muito... São raros os responsáveis pela gestão das artes que fogem a uma espécie de lobby ou lobbies ou de forma de fazer que muitas vezes se padroniza, se cristaliza e que é sempre um pouco da mesma maneira. Eu acho que as artes realmente são uma locomotiva e se há bocado falarmos de liberdade em relação à inspiração, aqui também tem que haver digamos um olhar solto e livre sobre a forma como as coisas devem e eu cito um exemplo de uma pessoa fantástica que é a Madalena Predigão que conseguiu ter esse olhar e naquele tempo ter um olhar plural era complicado e era difícil mas ela soube ter e eu acho que essa pluralidade é algo que está a faltar cada vez mais. Quer dizer, acho que a coisa está a squeeze está a apertar mas squeeze é mesmo a palavra certa porque isto é uma espécie de 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 afunilamento que está a acontecer que é realmente a arte e a e a forma de se produzir não 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 está no sentido de abertura não está no sentido de puxar a sociedade para a frente está igual ou pior que nós temos na sociedade quer dizer ou na má política quer dizer é uma coisa que funciona muito em capolinhas interesses etc etc e isso é uma pena é uma pena mesmo por exemplo hoje em dia em Portugal nós temos imensos teatros somos o país um dos países da Europa com mais teatros mas digamos que o tecido artístico não me parece que o sinta porque eu vejo toda a gente se queixa de circular pouco ou de onde ter grande como é que é possível quer dizer se nós de repente temos uma rede grande e em cima bons equipamentos etc porque é que as coisas não circulam em relação com o resto da Europa já foi muito mais profícua já foi muito mais intensa do que os países infelizmente o mundo vai muito mal e a Europa também está muito fechada nela própria hoje em dia quer dizer acho que antes as companhias circulavam mas circulavam a Alemanha países de leste França etc agora a coisa ainda acontece um pouco mas é tão que cada país se fecha sobre si próprio sobre os seus artistas etc portanto o papel das artes é realmente continuar aberto atento a olhar uns para os outros ter este espírito de de curiosidade e de partilha eu acho que nós temos que realmente olhar para o mundo aquele mundo em que vivemos todos juntos e onde nos devemos entender mesmo porque isto nesta altura todos os sinais são péssimos portanto só as artes é que podem dar uma resposta distinta quer dizer só os artistas é que podem dar uma resposta distinta e é verdade que há uma série de gente que trabalha nesse sentido mas ao mesmo tempo somos muito impotentes portanto isto só pode acontecer essa essa outra resposta só pode acontecer quando não só os artistas mas os gestores das artes os programadores todos também começarem a pensar em conjunto e fazer esta espécie de grande onda de cruzamentos de movimentos que se cruzam que estão ali e que vão sendo alimentados uma coisa devemos o que está a acontecer nesta altura é que estamos todos como estamos aqui perto do mar está tudo a trabalhar na sua pocinha cada um tem a sua rocha com a sua pocinha com uma alguinha aqui e um peixinho e então estamos a olhar para ali e nós no fundo devemos voltar a criar coisa que já aconteceu que é esta espécie temos que criar um tsunami um tsunami criativo no sentido de que o movimento é tão forte que é vacilador no bom sentido quer dizer construímos em conjunto estamos circulamos fazemos em conjunto e isto vai até até à questão das energias à questão de receber criar com os povos que estão a passar dificuldades etc integrar 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 e isso é solidário quer dizer portanto e a arte é realmente tem esta tem este signo e esta obrigação Paulo muito obrigado não 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 Obrigado.